Olá inscritos, estou aqui para apresentar para vocês o Mauro Ferreira, ele é o nosso convidado palestrante do congresso Tudo Sobre a IoT para falar da saúde. Mauro, conta um pouquinho a sua história, que a gente escolheu o Mário porque eu acho que ele tem uma trajetória que tem tudo a ver do início da carreira dele para onde ele está hoje, pronto para falar de internet das coisas com a gente. Bom dia, eu sou médico de formação, trabalhei como médico durante muitos anos, sou geriatra, tenho o título especialista, trabalhei no hospital das clínicas como assistente e a partir de alguns anos eu fui para a indústria farmacêutica. Comecei a trabalhar em grandes empresas, Merck-Champandome, na Pfizer, na Monsanto, comecei na área médica e depois eu fui para a área de marketing. fui gerente de marketing, diretor de marketing, depois eu fui cuidar de doenças raras, de unidade de negócios de doenças raras e agora eu trabalho como consultor para a área de saúde, como suporte a marketing, treinamento e um dos assuntos que me chama muita atenção é o suporte, é a análise de comportamento de pacientes, de consumidores e como a saúde pode se envolver com isso, pode avaliar isso e ter isso como um ponto positivo. Hoje eu trabalho, eu tenho a minha empresa de consultoria e ao mesmo tempo eu trabalho numa empresa que chama, não é bem uma empresa, é uma rede de trabalho que chama Dervish, onde basicamente o nosso foco é avaliação do consumidor. Nós nos chamamos de cultural hackers porque o nosso objetivo é avaliar o que está acontecendo nesse mundo, as diferenças que estão ocorrendo, os novos comportamentos de pacientes, de consumidores, frente ao novo mundo. Nova tecnologia, conexões, mídias sociais. Então, isso tudo é que me levou a avaliar e estudar um pouquinho também a internet das coisas e como que ela vai agir e como ela vai ajudar e vai mudar o comportamento de todos os negócios, de todas as empresas. Maravilha! Eu já tive a oportunidade de assistir a palestra do Mauro e o Mauro traz uma reflexão super interessante, né? Que independente dos segmentos que são envolvidos dentro da área da saúde, o principal somos nós como paciente. Eu acho que esse é o grande recado aí da palestra dele. Uma outra coisa, ele fala em números, ele fala em cases. Eu adorei o case do adesivo e já é uma coisa que existe, você cita a empresa que faz isso. Hoje já tem empresa trabalhando nisso, já tem empresa mostrando resultado, já tem empresa que entendeu que o paciente é importante. Empresas grandes, empresas como Novartis, empresas como Meditronic, empresas como Sanofi, que entenderam e estão desenvolvendo projetos utilizando esse modelo, esse modelo de colocar o paciente como importante. Porque se ele não participar de todo esse processo, nós vamos ser simplesmente uma rede de tecnologia. E a gente não vai conseguir utilizar a informação nem para melhorar a saúde, nem para o paciente se comprometer com ela. Eu acho que isso que é importante. Bom, vocês inscritos têm acompanhado, né? Hoje nem a Anatel de telecomunicações tem uma política definida sobre internet das coisas, a área de saúde também não. Então vou fazer uma pergunta que é pessoal, a visão do Mauro. Mauro, quando a gente fala de coletar informações do paciente para poder acompanhar a evolução dele no tratamento de uma doença, você acredita que a farmácia com os hospitais e o governo, eles estão prontos para pôr as informações coletadas em rede? Para que um troque com o outro essas informações pensando no acompanhamento de uma pessoa do início da sua vida até o fim, podendo registrar tudo o que acontece, todos os exames coletados e os tratamentos que ela eventualmente tenha que passar. Ainda não está preparado. Eu acho que já existe uma ideia, já existe um pensamento sobre isso. Se a gente for avaliar, mesmo o SUS já ter uma nova lei e um novo trabalho do Ministério da Saúde para implementar o prontuário eletrônico em todos os pacientes do Brasil, já existe um número razoável. O prontuário eletrônico passa a ser uma coisa muito importante, porque nele, teoricamente, você vai colocar todas as informações que você falou. E esse prontuário vai ser do paciente. Todos os outros operadores que o utilizarem vão saber o histórico. Então, esse é um modelo que está na cabeça dos gestores em várias áreas. Ainda temos muito problema, ainda temos muita dificuldade, existem dezenas de prontuários do ponto de vista tecnológico diferentes, nem todos se conversam, mas eu acho que é o caminho. Acho que já tem gente percebendo que esse é o caminho. Tanto o governo quanto os provedores privados de saúde. Maravilha! Eu, na posição de paciente, já estou preparada para a internet das coisas na saúde. E você, dentro do mundo internet das coisas, é o que está num patamar master de benefícios que a sociedade vai poder sentir na pele.